Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho, para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Você vai ver reportagens produzidas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz, especialmente para você. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. As agroindústrias familiares do município de Augusto Pestana. No quadro, Emater responde como tratar dos problemas fitossanitários na Goiaba. Emater debate a erradicação do trabalho infantil. O quadro Janela Rural vai levar você a um passeio pelas montanhas fluminenses e falar sobre as técnicas que contribuem para uma agricultura sustentável em regiões montanhosas. Nos 205 anos de Pelotas, a história da imigração que promove a cultura da terra do doce. E na receita da semana, como fazer o figo em calda. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Em tempos de crise, o Rio Grande do Sul aposta nas agroindústrias familiares. Graças ao Programa Estadual de Agroindústria Familiar do Governo do Estado. Aproximadamente 2.900 agroindústrias recebem a assistência técnica da Emater. No Noroeste Gaúcho, o município de Augusto Pestana é um bom exemplo do que as agroindústrias familiares podem fazer. Gerar renda, emprego, alimento de qualidade e bem-estar. Augusto Pestana, município do Noroeste Gaúcho, possui 9 agroindústrias cadastradas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar, selo Sabor Gaúcho. O programa foi criado pelo Governo do Estado e é executado pela Emater, em parceria com as prefeituras. Existe o Programa Estadual de Agricultura Familiar, que dá uma condição especial ao agricultor que queira montar uma agroindústria no meio rural. E nós temos condições de enquadrá-los nesse programa, inscrevê-los, e eles recebem um atendimento diferenciado, como, por exemplo, alguns serviços que se presta, que é licenciamento ambiental, o selo Sabor Gaúcho, depois que ele está legalizado. Isso são alguns serviços que é prestado pelo Programa Estadual de Agricultura Familiar. Aqui na Agroindústria Bérvica, a gente produz ovos de codorna em conservo. Para montar a agroindústria, você fez algum tipo de capacitação? A gente teve o apoio da Emater na parte de questão de burocrática, a gente não tinha experiência em nada e também fomos visitar algumas agroindústrias para ver o processo que era feito, o que precisava. Aqui é a agroindústria Quality Alimentos. Nós trabalhamos com frutas cristalizadas, desidratadas, conservas doces e salgadas, giléias, chumias, tipos de frutas. E também trabalhamos com conserva de pepino em vidros grandes. Agroindústria de embutidos, quero ver. O que vocês produzem? Salame, linguiçinha, defumados, pezinho de porco, rabinho de porco, costela de porco, copa ou presunto. Aqui na nossa agroindústria, Sito Paraíso, a gente descasca a mandioca e lava ela, embala ela, tudo certinho. Aqui na agroindústria de rapadura Cher, a gente produz em torno de 12 produtos hoje. Onde eu tenho o caro chefe de todos esses, a rapadura com amendoim. Aqui na agroindústria de casa, nós produzimos bolachas, pães, docinhos, salgadinhos e mais um monte de coisa. E as receitas? Todas caseiras. Fizemos pão, torta, salgadinha, docinhos para a festa, aniversário, casamento, né? Mas o caro chefe aqui hoje seria torta, docinhos e salgados. A gente tem a sucessão, né? Então a gente está com o gênero aí, trabalhando já há dois anos. A filha está concluindo a faculdade e o interesse deles é retornar e tocar a agroindústria avante. Eu trabalhava na cidade, eu trabalhava no posto de gasolina e numa loja de calçados, ainda antes de trabalhar no posto. Eu saí e vim para cá. Para agroindústria? Isso. Em termos de remuneração, é melhor trabalhar na cidade, no emprego que você tinha ou aqui na agroindústria? Aqui na agroindústria, com certeza. Remunera melhor? Sim. Remunera bem melhor. E para o futuro? Minha intenção é continuar trabalhando aqui, tocar para frente, né? Qualidade é uma coisa importante? Muito importante. Qualidade é tudo no produto. É o essencial. Qualidade, higiene, bastante importante, sim. Qualidade para ti é importante? Com certeza, a qualidade do produto tem que ser o primeiro pensamento quando a pessoa quer pôr em uma agroindústria, né? Tem que pensar, primeiramente, na qualidade do produto, né? Para agradar o consumidor. O que você acha que é essencial para o teu negócio ir bem? Eu acho que uma coisa principal, assim, é a união da família, né? E a gente trabalhar honestamente com o próprio cliente, no caso, né? Assim, o que pediu entregar, o que o cliente exigiu, né? Que daí ele vai ficar satisfeito e geralmente a gente faz uma entrega e daquela entrega vem mais dois, três clientes novos. O que aconteceu com nós, né? O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 39,23. com aumento de 0,41%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 139,25, com queda de 1,47%. O milho, saca de 60 quilos, foi negociado a R$ 22,52, com elevação de 0,40%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 61,38, com aumento de 3,66%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 21,13, sem variação. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada a R$ 31,83, com elevação de 1,30%. A seguir, no quadro Emater Responde, como tratar dos problemas fitossanitários na Goiaba. E o quadro Janela Rural vai levar você a um passeio pelas montanhas fluminenses para você conhecer as técnicas que contribuem para uma agricultura sustentável em regiões montanhosas. E o quadro Janela Rural vai levar você o jornalismo em WhatsApp. E o quadro Janela Rural vai levar você a um passeio pelas montanhas. E aí A